Mera luz que invade a tarde cinzenta E algumas folhas deita sobre a estrada O frio é o agasalho que esquenta O coração gelado quando vem Movendo a água abandonada Restos de sonhos sobre um novo dia Amores nos vagões, vagões nos trilhos Parece que quem parte a ferrovia Que mesmo não te vendo, te vigia Como mãe, como mãe Que dorme olhando os filhos Com os olhos na estrada Ah ha ha ha, ah ha ha Ah ha 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 Ah, e no mistério solitário da penúrgen, Vê-se a vida correndo parada, Como se não existisse chegada, Na tarde brilhante ferrugem por nada. Legenda por Sônia Ruberti